Meca meca família buena daqui ao vosso boi nevadas e no vídeo de hoje como viram em baixo hoje vou fazer a parte 2 do adivinhem já viram aí no thumb no título de será que a Disney também marcou a tua infância ou fez parte da tua infância e vos aviso já que essa parte 2 vai ser muito diferente daquilo que eu trouxe antes e eu meti muito muita alma nessa cena mesmo porra curti mesmo por essa cena que eu fiz espero que também gostou e pianda que eu trouxe tipo se vos bateu uma nostalgia voltam vos fazer voltar no tempo com essa cena que eu trouxe mano é para partilhem já subscrevam o canal deixa like mano damos comenta de mil inscritos ajudem a família do nevada da nossa família a crescer tá bom people é para me sigam já no instagram passa aqui a cena e tudo aí eu espero que vocês tenham gostado de esperar bora aproveitar o cinema e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau.